Quero aqui cumprimentar nosso nobre vereador, presidência da casa, nosso vereador professor Gilson, senhores vereadores, que assistam esse plenário, que assistam em casa, boa tarde. Na última semana, entrei com um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade e realização de cursos de primeiros socorros aos diretores, professores e funcionários das escolas públicas e particulares. De ensino fundamental e de educação infantil, um funcionário por turno no município de Blumenau. Os cursos serão realizados por empresas especializadas e certificadas por meio de instituições privadas que irão custear as despesas por meio de seus programas, incentivos e informações e conhecimentos à proteção à vida. Sabemos que ter um profissional que saiba prestar o atendimento dos primeiros socorros em um ambiente como escolar, muito importante para a segurança de todos. Afinal, essa pessoa capacitada em uma situação de risco pode salvar uma vida ou muito mais. Gostaria que a TVL mostrasse o videozinho lá. Quando vocês forem acionados para atender esse tipo de ocorrência, engasgamento de bebê é a primeira providência que eu chegar no local, é perguntar para o pai ou para a mãe o que aconteceu. E se eles disserem que ele estava mamando na mamadeira ou então no seio da mãe e engasgou com o leite, começou a ficar todo cianótico, com a pele com uma cor mais azulada, vocês devem ter a certeza de que o bebê está engasgado. Então, peguem o bebê, segurem ele nessa posição com a cabecinha na palma da mão, apoiem na sua coxa e estimule o bebê para averiguar se ele realmente está inconsciente e engasgado. Bebê, bebê, faz essa massagem no peito do bebê, ele não reage, faz cócegas na salinha do teto do bebê, esperta com a ponta da unha, bebê, bebê, o bebê não reage. Primeira providência, sempre cuidando para ele não cair aqui no seu colo. Então, segure ele deitado nessa posição sobre a tua coxa e controle com o teu antebraço e com a palma da mão, a cabeça e o rosto do bebê. Primeira providência, acionar o socorro externo. Sabu, um, nove, dois, ou o corpo de bombeiros, um, nove, três. Boni, por favor, acione o Sabu, um, nove, dois, ou Gerson, por favor, acione o corpo de bombeiros, um, nove, três. Acionado o socorro externo, você imediatamente começa o procedimento. Nós chamamos de sanduíche do bebê. Tapotagem, trago o bebê, giro ele, apoio na outra coxa, mão em concha, cinco tapas. Um, dois, três, quatro, cinco tapotagens nas costas. É assim, presidente, conceda a parte o nosso nobre vereador Marcos da Rosa, presidente. Com a autorização do orador, conceda a parte o vereador Marcos da Rosa, e também peço uma sequência, se eu posso também falar. Obrigado. Vereador Becker, parabenizar o senhor, até porque também como um líder partidário, eu não sou mais presidente, mas sou vice-presidente do Democratas, fico muito feliz em homenagear aqui hoje, junto com vossa excelência, o Democrata, sargento Batista, que está fazendo um trabalho brilhante, já serviu muito à nossa população, e essa pessoa é aquela que a gente tem orgulho de falar, e que pode dizer com propriedade, vereador Becker, que faz mais do que aquilo que é obrigação, que faz parte do ofício da sua profissão. Então, é uma pessoa que está aí contribuindo, formando outras pessoas, e ajudando, inclusive, a salvar vidas. Portanto, parabéns à vossa excelência por homenagear o sargento Batista. Inclusive, eu quero conceder, presidente, mais um minuto do meu tempo para o vereador Becker. Muito obrigado. Concluo as suas falas no meu pronunciamento, e também concedo a parte do nosso novo vereador Gilson. Vereador Becker, a CEMED já faz isso, em parceria com a ETSUS, um número ainda pequeno, a gente precisa avançar, e entendo o seu projeto, é importante, inclusive, que se faça um programa, e nós aqui cobramos, para que isso fique um programa que passe governos. Como foi o paradesporto e coisas e tal, porque pode trocar de governo, ou simplesmente o gestor pode achar que isso não seja importante para a educação, e simplesmente cortar esse recurso. E é importante até, talvez, projeto de lei, por questões constitucionais, nós tenhamos dificuldade de aprovar nessa casa, mas que a gente cobre, e o senhor encabece essa luta junto ao Executivo, para tornar isso um programa, para que, independente de se trocar prefeito ou partido, que nós possamos ter, obviamente, isso eternamente aqui na nossa cidade, preparando os nossos professores, os nossos diretores, para quando tiver uma situação de emergência, possam, sim, trabalhar. Parabéns. Eu lhe concedo dois minutos pela parte, e mais um minuto do vereador Marcos da Rosa, então, três minutos para a vossa excelência. Obrigado, presidente. Quero dizer, senhores, que esse projeto é uma parceria entre público e privado. Tem várias empresas que querem patrocinar esses cursos, que esse curso não sai do bolso do município, mas sim as empresas vão patrocinar. Então, quero dizer, comentar, meu grande amigo, sargento Marcos Aurélio Batista, e dizer que é importante. E, em breve, Marcos, já está, estamos agendando uma palestra com os alunos do Colégio Albertstein. O diretor Carlos já está pronto para receber você, para você dar uma palestra àquelas crianças de oitava, sétima, oitava série, para já ter o conhecimento de que forma poder, às vezes, ajudar seu irmãozinho, um amiguinho de vocês, até mesmo dentro do colégio, quando acontecer algo, ter o conhecimento de que forma atender essas pessoas que tanto precisam na hora do desespero, na hora do afogamento. Parabéns, nosso grande parceiro Batista, e dizer que estamos aí para fazer sempre o bem e nunca olhar a quem. Mas gostaria que o nobre parceiro Ari mostrasse a próxima foto, onde a equipe do gabinete do vereador Becker apoia o Outubro Rosa. É tempo de se conscientizar, valorizar a saúde da mulher. O câncer de mama, o segundo tipo que mais atinge brasileiros, representado em torno de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. Para o Brasil foram estimados 59.700 casos novos do câncer de mama em 2019, com risco estimado de 56 casos a cada 100 mil mulheres. E quero dizer, senhores, que quando a gente fala em melhorias, em trabalhos, em projetos da nossa cidade, o gabinete do vereador Becker está sempre pronto para atender você, morador. Que todos sabem que não adianta fazer o projeto de uma ponte se não tem rio. Não adianta fazer qualquer projeto se a comunidade não é aquilo que ela quer. Por isso, o vereador Becker e o meu gabinete estamos sempre pronto para ouvir você, morador. Aquilo que o seu bairro precisa de verdade. E com isso nós estamos conseguindo muita vitória. Por quê? A comunidade vem nós cobrarmos as melhorias. E eu, como vereador, tenho o direito de cobrar do Executivo aquilo que o bairro precisa de verdade. E as coisas estão acontecendo. Não na rapidez que a gente pensava que poderia ser, porque quando se planta um pé de milho leva seis meses para fazer a farinha, para depois fazer o pão. Os projetos maiores da cidade são a mesma coisa. Tem que ser feito os projetos, buscar recursos para depois ser atendido aquilo que o bairro precisa de verdade. Mas o gabinete do vereador Becker está aí feliz, contente, agraciado por Deus. E dizer, senhores, que fazendo sempre o bem, nunca olhando a quem, as coisas vão muito mais bem.